Mostrarei que o acusado mete e que foi ele o autor do roubo do Museu Metropolitano. Você declarou que na hora do crime estava em sua casa engraxando seu papá. Sim, é verdade. Então como você explica que os peritos não terem encontrado nenhum vestígio de graxa em toda a sua casa? Nova Nuguete, pasta cremosa com cera de abelha e lanolina. O tratamento da pasta com a praticidade do líquido, que não suja as mãos. Vai graxar aí, doutor? Nuguete é muito mais prático. Nuguete é sempre melhor.